Música Tainá pediu essa bola, vai tocando essa bola, Tainá entregou pra lá, vai jogando pra Fabiana, Fabiana, Tainá, Tainá vai tocando essa bola, virou do outro lado e veio mais um lateral, lateral pro time de Bolsões, pede por um acerto, mas é um time guerreiro, é um time valente, vai levantando a goleira, saiu de cabeça aqui, goleiraça, bateu cabeça com cabeça, bateu com cabeça, bateu com cabeça, o arco parou ali, água com gelo aí, gente. É, parou, parou, né Paulo, o pessoal já foi fazer o socorro ali, né, as jogadoras já acabou se chocando, a Fabiana e a Anne, cabeça com cabeça e o pessoal tá indo ali, peço um socorro, né Paulo. Música Marcela Aqui o mundo vai se encontrar, Brasil, 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 a hora é essa, nossa estrela vai brilhar, são mais de 200 milhões, escove coração, com a magia de gol, porto chinha de pé em pé, vai pra cima, olé, faz a alegria, do torcedor Se quiser vir aqui pra bater um papo comigo aqui na camisa, você vai ficar montado, hein, Juca? É meu convidado. Juca é o namorado da Marcela. As minhas filhões estão aqui em peso, hein? Depois que tenta, vem o Hexa. Brasil, 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 terra que Deus abençoou. Brasil, 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 carnaval, futebol, torcida e gol. Brasil, 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 aqui o mundo vai se encontrar. Brasil, 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 a hora é essa, nossa estrela vai ganhar. Brasil, 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 terra que Deus abençoou. Brasil, 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 carnaval, futebol. O time de Guirapá tem toda pressa, tá se tornando campeão em 2018 aqui em Itabua. Um jogaço de bola, lá vai a Joanita, vai levantando essa bola, procurando a nova, levantou pra nova, tira a graça e de qualquer maneira voltou pra Joanita. Joanita cortou do outro lado, já foi, irmão, alto em cima do lado, se vai com falta. Foi falta perigosa aí, Gilvânio. Parou, parou, tô aqui próximo e pude perceber, né, Paula? A Joanita foi obstruída por trânsito no lance, o árbitro Matheus marcando falta em favor da equipe do Águias. Na bola, Joanita, Paulo. Um jogaço de bola pra você acompanhar por aqui, tá se tornando campeão do time de Guirapá. Olho no lance, a Joanita vai bater nessa falta, bateu direto, bateu em cima, já foi desarmada, tira a bola, Josiane no brinque de serviço. Colocou essa bola pro lado, eu tô no time de pressão, lá vem o time de poção, lá vem a Paula. A Paula vem pra cima, a bola saiu, foi pro lado. É lateral, vem pra lá. E o Apto já olhou, tá olhando e a torcida tá gritando. A goleira tem pressa, vai levantando essa bola, a goleira. Joga essa bola, levantou essa bola, acabou, acabou, acabou. Acabou, Paulo. Acabou. Acabou o time de Guirapá é campeão 2018. A quinta rua. Joanita, Joanita. Me bate forte com o meu coração. Valeu, Joanita. Eu me parabenizo aí por esse jogo brilhante. Espero que você continue aí brilhando sempre. Valeu, muito obrigada. Obrigada a todo o pessoal aí que tá torcendo por lá, gente. Coração. Valeu. Obrigada. Paulo, Joanita aqui, conversou com a TV Cane. Vou buscar a goleira, né, Paulo? A goleira, 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 a goleira. Vamos lá, cerca da Ane. De gol em gol, Brasil dá um show, nossos corações amigos. A Ane aqui, Paulo, que é mesmo machucada, Ane, a Ane, mesmo machucada, eu tô aqui presente e pude ver, né, Paulo, a situação da Ane aqui, mesmo com o olho machucado. Ane, jogo difícil, nessa hora que a goleira apareceu e salvou o time, Ane? É, mas fazer o quê, né? Não tinha goleira reserva, tava altinho, a gente tinha que pagar, né, querendo ou não. Ane, deixa eu falar pra você aqui, você é o quê? Eu sou fodona mesmo. Ha, ha, essa nossa estrela vai brilhar. São mais de 200 milhões, esporte coração, com a magia do gol. Tô puxinha de pé em pé, vai pra cima, oê! Faz a alegria do torcedor, Brasil, o mundo inteiro tenta, mas só você é tenta. E vai rolar a festa, não tenha pressa, Brasil, papai, essa, depois do tenta vem o ex-a. Não tenha pressa, não tenha pressa, Brasil, papai, essa, depois do tenta vem o ex-a. Brasil, Brasil, se chamar, estaremos, né, Paulo, Pé? Bem, amigos da TV Candivas, encerramos a nossa transmissão agora, queremos agradecer ao prefeito, ao prefeito de Pisaí. Queremos agradecer ao prefeito que tá sempre apoiando o esporte amador, em todos os jogos, em todos os patrocinadores, os organizadores. Enfim, a todos vocês que saíram da sua casa, vieram pra cá, nos prestigiar. Quem não pôde sair, acompanhou a nossa transmissão ao vivo pela TV Candiva. E em todo o futebol do sudoeste baiano, sempre dando exclusividade da TV Candiva. A gente tá sendo solicitado, graças a Deus, tá dando certo. E fechamos mais um pra dia 20, em Guirapá, com o prefeito Naná. Então, pô, dia 20 estaremos lá em Guirapá, né, mais um evento de futebol, terminando aqui em Piraí. E com certeza, a TV Candiva, como você mesmo disse, mais perto de você, é isso, Paulo? É isso aí, você que tá acompanhando de casa, obrigado pela transmissão, obrigado pela credibilidade que nos depositam. E obrigado por acreditar na gente, levando emoção pra quem não pode estar aqui acompanhando o futebol. A TV Candiva tá levando o futebol amador pra perto de você, junto com parceria com o prefeito Naná, com o prefeito Jarroas Henrique, com o Nilo Coelho, com o pessoal Pedra do Sobrado, né, com a parceria geral. E vem aí, você não pode perder o primeiro rali Laila Carlos e deputado Ivana Basso. Vai ser no clube social de Candiva, onde a gente vai estar com várias equipes. E essa goleira, essa goleira é fodão. Fala aqui, fala aqui. Eu tô fodona mesmo. Pronto, gente, a gente encerra a nossa transmissão por aqui. Gilbânio, obrigado, mais um dia de trabalho aí nosso. Parabéns, valeu. TV Candiva mais perto de você. E a gente vai inaugurar também, hein. E você não trabalhou não, você foi demitida. Você correu rapidinho, obrigado, meu câmera-man, ali que vai receber o pagamento, tá lá. E a todos vocês aqui de Itabua, todos os times que participaram, todas as equipes. Enfim, todos vocês que estão aqui presentes, prestigiando o futebol. TV Candiva! Mais perto de você! Fui!